Iron Beats Mas eu me cansei, me achou marrento porque eu sou calado Mas se precisei não estava do meu lado Me sinto um louco sozinho aqui Ignorado e ninguém tá por mim Minha vida é assim, possuo de ilusões Uma tempestade com muitos trovões E eu sou um monstro cheio de incerteza Cheio de merda na minha cabeça Eu tô aqui mas ninguém pode ver Me sinto invisível, eu nunca quis ser Um dia eu posso não me levantar Um dia a força pode acabar Um dia talvez de mim vá lembrar Mas pode ser tarde, não adianta chorar Não adianta lembrar, não vale mais chorar Não vai mais me achar em nenhum lugar Não é todo mundo que vive o que eu vivo Não é todo mundo que sabe o que eu passo Não é todo mundo que sabe o motivo Minha vida é um livro que está bem escasso Faltando palavras pra me definir A vida passando e eu assistir Lágrima do palhaço já derramou Escondendo a dor, o coração congelou Eu sou rancoroso, pois tenho motivo Passado eu amasse, sozinho eu prossigo A dor que eu passei se transforma em canção Só que às vezes sem motivação Às vezes não quero mais continuar Eu sempre me esforço e não acho lugar Sempre vem um pra me criticar Mas faço por mim, não pra te agradar O meu desabafo em forma de rima Com todos os erros a vida me ensina Não confio em ninguém obrigado a seguir Sozinho no vale da morte eu parti Eu sinto muito, mas eu vou partir Pra um lugar que é longe daqui Agora não quero sua opinião Quando precisei, ninguém deu a mão Me tornei mais firme, fizeram assim Eu também sou humano, mas ninguém tá por mim Ninguém tá por mim Ninguém tá por mim, porra Ah, na minha vida Eu fiz sempre de lutar pelo que eu quero, sabe? Eu me esforço e me dedico Mas sempre que algo dá errado Eu sinto que é a porra da minha vida Me puxando pra baixo Me faz de palhaço quando bem quiser Ilude bem mais que minhas mulher Minha vida é assim de mim, faz o que quer Eu sempre me pergunto por que tô de pé Eu não sei qual é o caminho de volta E as minhas perguntas sempre sem resposta Se peço ajuda, ninguém pra ajudar Se erro sozinho, muitos vem zoar Mas se nada é fácil, eu prefiro ir sozinho Pois não é ninguém pra ficar no caminho Vai me ver cair, mas logo tô de pé Sempre me ensinar a buscar o que se quer Se a vida me ilude, eu também ludo ela Porque eu não sou nenhum zero ela E eu bato na cara e chamo de cadela E faço respeitar, pois é minha tutela Essa é a minha vida e eu acredito As regras, quer me acompanhar Não atire mais pedras Forte a mão pra cima, eu vou te revistar Só tô prevenindo pra eu não machucar Sempre foi o cara que estende a mão Quando é pra ajudar, eu nunca disse não Mas sempre ligeiro e olhando de perto E se for pra ajudar, seja o mais esperto E se for pra ajudar, seja o mais esperto E se for pra ajudar, seja o mais esperto E se for pra ajudar, seja o mais esperto E se for pra ajudar, seja o mais esperto